Olá, LabPub no ar, falando com a professora do curso Formação de Editora e Autor Profissional de Livros Eróticos, a autora, a escritora profissional, Nana Pavoli. Nana, me conta uma coisa. A escritora de hoje, se pudesse conversar com a escritora de 10 anos atrás, o que diria para ela não fazer e o contrário também? Vai nessa que você tem razão mesmo, nessa coisa que você tem dúvida, mas você está certa. Tem alguma coisa assim? Eu costumo dizer que sou muito intensa, sou muito dedicada ao que faço. Então, não sou uma autora que espero ter intuição, ter imaginação para sentar e trabalhar. Eu tenho rotina de escrita, eu levo muito a sério o meu trabalho de escrita. É prazer, é um prazer assim, é um sonho realizado, trabalhar com uma coisa que eu faço desde que eu tenho 11 anos de idade, né? E agora ser profissional e ver disso é um prazer muito grande, mas é também um compromisso. Então, eu sempre tive esse compromisso. Comecei 10 anos atrás, em 2011, como profissional, mostrando o meu trabalho aos leitores, vendo livro. E, desde esse momento, eu sempre dou o meu melhor. Então, o que eu falaria para a Nana de 10 anos atrás é que ela continuasse fazendo isso, continuasse nessa dedicação, continuasse fazendo o máximo que ela pode naquele momento, né? Mas eu ensinaria outras coisas para ela. Como? Algumas coisas que poderiam facilitar o caminho dela. Por exemplo, na questão das mídias sociais, elas me ajudaram muito. Foi o meio que eu encontrei de me mostrar, porque eu vinha mostrando, tentando levar meu trabalho até editoras e eu não conseguia nem ser lida ou ter respostas. Então, quando eu comecei a trabalhar com as mídias sociais, a me divulgar, a mostrar meu trabalho... Porque a internet hoje é um livro, né? Então, a internet a gente pode... Então, eu falaria para a Nana continuar fazendo isso e, para ela, aprender as técnicas, as coisas para facilitarem a vida. Como? Como editar um livro? O que... Entender a cabeça do leitor? O que o leitor quer quando ele vai ler um livro erótico? Se você focar como autor erótico 80, 70, 90% das suas cenas no erotismo, não vai ficar um livro bom. Vai ficar um livro pornográfico, vai ficar uma coisa mais voltada que, de repente, para um público masculino até apreciaria mais. Mas um público feminino, esse público, ele quer se envolver. E hoje eu vejo também um público masculino que cada vez chega mais homens, principalmente para o livro Pecadora, é um livro que atrai muito o público masculino. E o que eu trabalhei nessa questão toda? É saber equilibrar, aprender a equilibrar o romance, o enredo, personagens fortes, um livro atraente, um livro com uma edição bem feita, um livro bem escrito, onde a pessoa é escrito, que a pessoa não vá ler e se desanimar logo com uma frase mal feita ou com uma vírgula fora de lugar, é trazer o leitor, atrair o leitor de todas as formas e o editor também. Sabe? Como você começa um livro e você, dali, já consegue prender a atenção das pessoas? Como é que você desenvolve esse enredo? Como é que você depois trabalha esse livro pronto? Para que público você quer mostrar? Então, tudo isso eu aprendi sozinha. Eu aprendi com a minha experiência e com conselhos que me foram dados por editores, por minha gente, por pessoas do meio, que eu conheci por colegas de trabalho, lendo livros também de colegas, aprendendo com os meus erros. Então, tudo isso são coisas que, se eu tivesse alguém para me dar tudo isso, para me mostrar tudo isso, facilitaria meu trabalho e muito. Então, é uma coisa que a gente pode aprender sozinha, mas que, se você tiver os meios para facilitar, você ganha tempo, você ganha muito mais. Então, eu só diria para ela isso, para procurar esses meios, esses caminhos. Perfeito. E um desses meios é esse aqui, esse curso que se coloca na sua frente agora, formação de editor e autor profissional de livros eróticos na Lab Club. Começa em 18 de maio.